Opa, prazer, eu sou o Corono, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de StumbleGuys do início ao fim. Nós vamos passar por todas as atualizações do jogo e por todos os acontecimentos que marcaram esse jogo. Mas, antes da gente começar, da gente iniciar esse vídeo, eu tenho um pequeno aviso bem aqui do comecinho. A VKS tá fazendo um torneio de full block dash e o ganhador vai ganhar 30 reais, seja no Pix ou em Gift Card. O segundo lugar vai ganhar 15 reais, seja no Pix ou em Gift Card. E o terceiro lugar vai ganhar 100 mil sonhos direto na sua conta do Discord, meus amigos. Então, se você quer participar, se você quer ver como é que vai ser e etc, o link da VKS vai estar na descrição do vídeo. Enfim, vamos lá. Pra gente começar a contar sobre a história desse jogo, primeiramente, a gente vai ter que dividir esse vídeo em duas categorias. A primeira categoria seria a categoria mais empresarial do jogo, que no caso é a parte da empresa do jogo, a Kitka Games. E nessa categoria, nós vamos falar sobre como ela foi moldando o jogo até ele ser o que é nos dias de hoje. E na outra categoria, nós teremos o lado mais humano do jogo, a parte que os jogadores vão começar a surgir e a criar a história do jogo em si. Então, vamos lá, sem muita enrolação, pro dia 12 de fevereiro de 2021, data em que Istanbul Guys foi lançado oficialmente para os jogadores. Mas aí você me fala, Corono, como fevereiro de 2021 eu jogava muito antes disso? E sim, meu caro gafanhoto, o senhor não está errado. A data mais antiga do jogo registrada pela internet é a data 4 do 10 de 2020, quando o jogo ainda estava apenas na fase beta, na época que tinha até aquelas moedas, não sei se vocês lembram. Dá umas bugadas aí no começo, eu joguei algumas partidas, e isso é do jogo, ó, no começo dessas bugadas aí, tá? Mas não atrapalha em nada, só no começo ali na largada mesmo, ó, se liga. Olha isso aqui, mano, passei por aqui, beleza, vamos lá, ó, o mapa tem... A fase beta, pra você que não sabe, é a fase que os criadores lançam o jogo para os jogadores com o intuito dos jogadores relatarem erros ou bugs do jogo. E o mais legal disso é que essa data 4 do 10 de 2020 foi retirada do primeiro vídeo de Istanbul do Brasil. E o youtuber que gravou então esse suposto primeiro vídeo do jogo foi o nosso tão amado Divine Star Games. Mas tudo bem, a história do jogo começou bem antes dessa data de lançamento. E é aqui que a gente vai começar a nossa história. Vambora, rapaziada. Quem não entendeu o que eu fiz não tem problema, mano, é isso, não vai pegar, não vai pegar skin lenda. Eu gosto de vir aqui nessa pilastrinha do meio, mano, nesse viador do meio, porque ali aglomera muita gente, nós tomamos muito bloco. E a... Trama de burlas de 1900, como o meu amigo Nidex já falava pra mim. E a burla não consiste em nada mais, nada mais. Mas pra gente começar isso, eu preciso de alguém que jogava nessa época e que conheça esse início. Pois eu comecei a jogar na 0.15, não tem como eu falar de algo que eu não vivenciei e não tenho certeza. E bem, havia um jogador chamado Pablo Mito, que era top 3 de coroas, se eu não me engano, não sei se era coroas ou se era troféus, do Brasil. E acho que top 5 do mundo, assim. Ele era um cara muito, pelo amor de Deus, papai. Mas literalmente, qualquer vestígio de contato com ele, simplesmente sumiu, evaporou, desapareceu. E a única coisa que nós temos ainda pra comprovar a sua passagem por esse jogo, são alguns vídeos no YouTube em que ele aparece. Mas, como eu não consegui achar ele, eu achei um cara que joga desde o primeiro dia de vida desse jogo. Desde o primeiro respiro. Então, eu vou deixar esse pequeno início com o Notícia Games. Salve, Notícia! Primeiramente, muito obrigado aqui por estar participando desse vídeo. Vou fazer uma pergunta pra você, queria sua resposta. E é isso. Como que era o jogo na época em que você começou a jogá-lo? E tipo assim, tem alguma coisa dentro do jogo que te deixou viciado no jogo e te fez querer jogar até os dias atuais? Seja algo de fora do competitivo ou algo de dentro mesmo. Tanto faz. Não mudou quase nada de lá pra cá, não. A única coisa boa de antigamente é que não tinha emote de soco, coração e rasteira. Era a full habilidade mesmo. Você ganhava sem emote nenhum. Pode lembrar também que o dash era maior. Tipo, quando você dava dash no jogo, o dash do seu boneco ia mais longe. Se você pulasse em uma área meio bugada, o boneco dava dash infinitamente. Ok, ok. Como vocês puderam ouvir do próprio Notícia Games, uma das coisas mais marcantes do jogo na época, era que nessas primeiras versões do jogo, nós tínhamos o bug do dash infinito. Eu já tinha ouvido falar bastante desse bug, mas eu realmente nunca tinha entendido muito sobre ele. Mas agora, graças ao nosso condecorado e lindão Notícia Games, nós sabemos muito melhor sobre esse tal bug. Mas ok então, agora que nós já temos então uma pequena ideia de como eram essas primeiras versões, que resumidamente eram versões com alguns bugs, mas que mesmo sendo erros do jogo, eram coisas que divertiam os jogadores. Mas eu ainda fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Será que eram só essas coisas que divertiam as pessoas nessa época? Será que não tinha algo a mais? E bem, eu conheço uma pessoa que assim ó, como Notícia Games, esse cara é o Waynerd do Istanbul Guys. O cara joga antes dos dinossauros, meus amigos. Estreou no YouTube dia 11 do 2 de 2021, mas começou a jogar bastante tempo antes de lançar seu primeiro vídeo. Viralizou com seus vídeos de como ganhar gemas, skins e até mesmo com seus packs que não são do pé, e sim os seus packs de FX do jogo. Enfim, eu já falei muito, vamos deixar um pouco o Big Z falar. Que isso, Curono? Tamo junto, mano. E bom, respondendo aí a primeira pergunta, eu simplesmente um dia tava procurando jogos no YouTube pra jogar, aí eu achei um vídeo com os melhores jogos de 2020. Gente, eu entrei e pá, foi passando os minutos e lá estava ele, uma cópia zoada de Falgás com os bonequinhos tudo rosa, mano. Chamei meu irmão e jogamos. E no dia seguinte gravei meu primeiro vídeo de Istanbul e tipo, eu vi que o Istanbul era um jogo muito promissor, tá ligado? Eu vi que ele tinha potencial e em um tempo eu decidi criar o meu canal. Conheci várias pessoas e foi isso que fez eu continuar jogando até os dias de hoje. Avançando um pouco mais na história, nós tivemos o surgimento dos primeiros clãs do jogo. E o primeiro clã a ser criado dentro desse jogo foi o clã MTM. Que pra você que não sabe, MTM é uma abreviação de Mata Mosca. E o dono da MTM é um youtuber barra streamer com seus quase 30 mil inscritos. E logo depois de postar seu primeiro vídeo, era muito comum ver players carregando a tag MTM em seu nome. Mas o clã MTM é mais uma tag pra comunidade do que um clã em si. Então depois de pesquisar bem a fundo sobre os clãs mais antigos desse jogo, eu achei os clãs DK e ON. E de forma muito curiosa, um clã chamado Overkill. Que para os mais íntimos, o clã é a OVK. A DK e a ON foram criadas entre as versões 0.4 e 0.6 do jogo. Pois em um vídeo postado pelo próprio Divini no dia 16 de 10 de 2020. Que foi o dia da atualização 0.6 do jogo. Ele mostra por alguns segundos esses clãs na tabela dos regionais. Nova atualização muito hilária, muito bacana aqui. Calma, calma aí, pera aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora de cada clã que eu mencionei. A ON era liderada pelo jogador chamado Zurak. A OVK pelo Valente, que era o segundo capitão da seleção brasileira. Já o líder da DK segue desconhecido pelo menos até o momento. Vale lembrar que existe sim a possibilidade de existir clãs mais antigos que esses três. Porém, os clãs com provas que existiram nessa época, são apenas esses três aí que eu mencionei. A prova da existência da DK e da ON são essas prints aí que estão passando pela sua telinha. E eu arrisco dizer a OVK, pois sempre que eu estava pesquisando sobre esses clãs e etc. A OVK sempre aparecia em tudo quanto era canto. Então, vamos deixar ela aí. Mas ok então, agora vamos só separar nossas informações e prosseguir com a história. Nós já temos então, o que os jogadores faziam e o que era mais legal nessa época mais antiga do jogo. E nós também temos já os primeiros clãs existentes aqui dentro do jogo. Mas, agora a gente precisa saber e entender o que é que tinha nesse jogo que levou os jogadores a criarem os clãs ou até mesmo a entrar neles. E por incrível que pareça, em uma bela noite que eu já estava gravando esse vídeo aqui, o Coronel me mandou uma mensagem com um link de um vídeo e uma minutagem. Então, indo pro vídeo que o Tal me mandou ir, eu me deparo com isso aqui. Sim, meus amigos. Agora eu vou parar de falar um pouco e deixar o nosso convidado especial, Mengo, falar. Salve, Mengo. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez aqui por estar participando desse vídeo. E bem, eu vou ser direto porque aqui ninguém gosta de enrolação, né? A pergunta que eu tenho a fazer pra você é, quando você era da época da UVK, tinha algo no jogo que conquistava você? Algo que fazia você realmente querer jogar mais e mais? A coisa que eu mais gostava de fazer na época, sem dúvidas, era jogar nas lives do Junto. Eu me divertia muito lá. Tanto que foi lá que eu aprendi a jogar melhor. Ou quase isso. Quando Mengo mencionou a live do Junto, meus amigos, uma explosão surgiu na minha mente. Pois pra você que não sabe, as lives do Junto são simplesmente a melhor forma de você se lembrar e ver como que era o cenário competitivo do jogo há muito tempo atrás. Mas até a gente chegar nessa parte do competitivo formado e tal, a gente ainda tem que passar por algumas coisinhas. Então vem comigo. Dentro do jogo, até dezembro de 2020, nós tínhamos a burla de ficar em cima do tronco do Rony Droop. E essa é uma das burlas que mais afetou o cenário do jogo. E como uma simples burla afetaria o cenário do jogo? Bom, isso vocês vão ter que continuar assistindo pra descobrir. Essa burla foi retirada na atualização 0.20 do jogo. Olha como era uma burla muito roubada. Agora que a gente já falou um pouco de como estavam as atualizações do jogo, a gente vai falar sobre os primeiros hackers do jogo. Um pouco antes do lançamento oficial do jogo, nós tivemos a chegada dos primeiros hackers. E só quem é pedra no jogo se lembra. Os hacks dos números gigantes. O hack era praticamente você mudar algumas informações do jogo por outro aplicativo. Então, ter um grande número ou letra gigante em volta do seu personagem. Cerca de uma ou duas semanas depois desse hack ter surgido, acabou que algumas pessoas da tabela regional acabaram usando isso. E então, com toda uma bagunça. Quando tu ia ver a tabela, tinha um X gigantesco na tabela, assim. Impedindo você de ver sua posição ou a posição de alguém. Mas como o jogo ainda era muito pequeno, foi questão de pouco tempo para isso ser extinguido do jogo. Avançando um pouco mais no tempo, nós chegamos então até o grande dia. 12 de 1 de 2021. Data na qual o Istanbul foi lançado oficialmente para os jogadores. E quando também nós tivemos a grande atualização do jogo. Então chegaram os emotes, entre eles o primeiríssimo emote de ataque, o soco. Tivemos a remodelação do jogo, o novo mapa da época Bombardment. Tivemos a remodelação do mapa Lava Rush. Cuidado que nós não brincamos no serviço, não. Não sei como é que é ele, então vou na calma. Ó, o malandro ali já tá ligado nas paradas. Esse jogo realmente havia mudado. Ele saiu daquela ideia pequena de apenas uma cópia de Fall Guys. E estava começando a tomar uma nova forma. E os jogadores foram primordiais para que essa nova forma desse certo. Então vem comigo conhecer um pouco mais. Seguindo a história, nós chegamos entre maio e abril. Não se tem uma data certa, pois eu realmente não achei nada no servidor oficial de Istanbul Guys. Mas aqui, a história começa a melhorar. Falando em questão de jogo, foi nessa época que o nome vermelho foi adicionado no jogo. Na qual os primeiros influenciadores do jogo seriam as seguintes pessoas. Bruxinho, Sparks, MTM Samu, Reijo Gaming, Nikofs, Gonza, S-Life, Mr. Callow, Blade e Dr. Hitman. E tem mais esses dois aqui, mas eu realmente não achei o canal de nenhum deles. Se vocês puderem mandar aqui nos comentários, eu ficaria agradecido. A gente vai falar um pouco agora sobre cada um desses influencers. E o que eles fizeram para a comunidade e para o jogo. Calma aí meus amigos, que infelizmente esse vídeo vai ter que ir acabando por aqui. Eu percebi que o vídeo estava ficando um pouquinho longo, então eu vou separar esse vídeo em algumas outras partes. Se você gostou desse estilo de vídeo e quer ver mais desse estilo de vídeo aqui no canal. Bom, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, meu amigo. Foi um vídeo realmente muito incrível de fazer e tem muita coisa para se explorar no meio disso tudo. Mas enfim, se eu ver que o vídeo foi bom, eu vou lá e faço a parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.